O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a Brasília. Brasília, continua sendo a capital da esperança. Nessa linha norte-americana, foram 62 assassinatos. 50 anos propondo soluções para o país. Eu morro o assassinato hoje em São Paulo. O presidente Fernando Henrique, durante uma cerimônia da Atenção Federal da União, disse agora há pouco que o governo procura ser transparente no deserto com a procura de ajuda de produção. Os hábitos de forma irregular. Muitos para pagamento de despesas pessoais dos seus familiares. Inclusive, a conta de um carro para sua mulher. Atenção Federal da União 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 Bom tarde, né? Sabe que no grupo de confiança, a equipe não deu esse prazo para nós jogadores de matagem. A gasolina já subiu em média 23%. O campus acha que a medida prejudica os aposentados. O racionamento acabou, mas o consumidor ainda vai ter que pagar a conta por um bom tempo. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a medida provisória que eleva as tarifas do setor elétrico. Já se paga mais caro pela energia da conta de luz desse ponto. Norte e Nordeste. Encarregados da investigação do desvio de dinheiro da extinta superintendência de desenvolvimento. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri